Entrevista da Hora Agora pode aumentar mais Agora sim, ministro, boa noite Perfeito, boa noite Boa noite aos ouvidos da Hora H É uma alegria estar aqui Participando desse Desse evento importante amanhã E estar aqui na Hora H Agora conversando com vocês Ministro, o senhor atua no tribunal Que não é muito conhecido como os outros Exemplo, Supremo Tribunal Federal Tribunal Superior, Tribunal de Justiça Mas sem muita demanda Por ter uma relação diretamente Com os trabalhadores Para quem está ouvindo aqui agora, qual o papel do TST? Perfeito, na verdade O Tribunal Superior do Trabalho Ele é o equivalente Peraí, peraí, ministro Vou falar aqui, senhor, nesse microfone Pode falar Tá ótimo, obrigado Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho É o equivalente Ao Superior Tribunal de Justiça Para a Justiça Comum Só que a sua área É a área trabalhista Assim como o Tribunal Superior Eleitoral É o maior tribunal Da área eleitoral E a missão do Tribunal Superior do Trabalho É a uniformização Da jurisprudência brasileira A jurisprudência As decisões do Tribunal Da Paraíba Devem ser, claro Guardadas as peculiaridades Da região Mas em termos gerais Deve ser igual A jurisprudência As decisões dos tribunais De outros estados Como, por exemplo Eu estava falando hoje Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo As decisões Precisam ser uniformes E quem faz essa uniformização É o Tribunal Superior do Trabalho Há muita demanda no TST E qual a principal demanda? Carga horária Erros nas formas de contrato A gente está em ascensão agora A questão dos trabalhadores Por aplicativo Uber iFood também Perfeito A quantidade de processos No Tribunal Superior do Trabalho É enorme Para você ter uma ideia Eu tenho hoje No meu estoque 13 mil 13 mil? E recebo Em torno de 2.500 3 mil por mês De processos Chegando no gabinete São quantos ministros? São 26 ministros Dos quais 3 participam Da administração E os outros 24 São divididos em 8 turmas Cada turma Com 3 ministros Essa é a média Por ministro de processo? 13, 10 mil? Essa é a média Tem ministro que tem um pouco mais Tem alguns ministros Que já tem um pouco menos O estoque Eu quando eu entrei Eu entrei No Tribunal Superior do Trabalho Em 2021 O meu estoque Era de 23 mil processos Por que se judicializa tanto? Na verdade O Brasil É recordista Na judicialização E a justiça do trabalho É recordista Dentro do Brasil Um dos motivos É a gratuidade Então O trabalhador Ele pode entrar Com a ação Ele não precisa Pagar custas Ele não precisa Pagar despesas processuais O advogado dele Recebe Uma parte Do que ele Do que ele ganhar Então A judicialização Acaba sendo Digamos Interessante Tanto é que Quando veio a reforma Trabalhista Ia perguntar dela Ao senhor Agora eu mesmo Exatamente Quando veio a reforma Trabalhista E passou-se A cobrar honorários Advocatícios E descontar Do que o trabalhador Recebia Primeiro As ações Diminuíram A quantidade De ações Teve uma queda De 30% E os pedidos Reduziram também Porque hoje O problema Não é a quantidade É lógico A quantidade de processos Mas além da quantidade De processos É a quantidade De pedidos Uma ação Uma ação Na justiça comum Tem pedido E quando muito Dois Na justiça do trabalho Tem 10 15 20 pedidos Para ser avaliado Individualmente Individualmente Ministro É Há uma sensação No mundo do trabalho Que reclamação Trabalhista Já tem Toda a tendência De ser atendida Que a palavra Do empregador Quase não vale Muita coisa Que é automático Até que ponto Isso é verdadeiro Ou é Só queixa É mito É mito Eu dou aula Em cursos De pós-graduação Eu dou aula Inclusive Para advogados Em cursos Palestras E eu digo Uma coisa É lógico Que a quantidade De ações procedentes Ela é grande Mas veja só Em 20 pedidos Às vezes Ganha um pedido E já é assim Já é considerado Procedente O empregador Ele perde Na justiça do trabalho Principalmente Por três motivos O primeiro motivo É porque não paga direito E aí ele perde Mas tem empregador Que paga Mas não documenta E ele perde E tem empregador Que paga Que documenta Mas acaba falhando Na hora de contratar O advogado E perde Então São as três Principais causas De derrota Hoje na justiça do trabalho Primeiro Aquele que não paga E aí Vai perder mesmo Aquele que paga E não documenta E aquele que falha Na hora de se defender De trazer testemunhas De provar O que Os seus direitos Mas dizer Que a justiça do trabalho Já dá o ganho De causa Para o trabalhador É mito Com que olhos O senhor observa A CNPJ É uma relação De trabalho Que é uma tendência Inevitável Das pessoas Empreendendo E procurando Se registrar Como empresa Até para Produzir mais Ou ter outros Vínculos De produção E de renda Ou é uma Precarização Então A pergunta é excelente Veja só A PJtização Bem realizada Bem feita Ela é útil sim Ela tem o seu valor E permite Que altos profissionais Recebam altas remunerações Agora O que não pode É banalizar Essa PJtização E transformar Empregados Em PJ Simplesmente assim Por que Inclusive Eu estava lendo Hoje Que a Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional Está questionando No Supremo Tribunal Federal Os limites Dessa PJtização Por que Porque haverá Um prejuízo Enorme Para o fisco Na medida Que o imposto De renda Os impostos Totais De uma PJtização São bem menores Do que uma Relação de emprego Então na verdade A PJtização Acaba sendo interessante Para o empregador Porque ele paga Menos imposto E acaba sendo interessante Para o trabalhador Que ganha mais E também paga Menos imposto Um PJ Às vezes Paga 5, 6% De impostos E um trabalhador Tem descontado No seu salário Se o salário é bom Se o salário é grande Ele já tem descontado No seu salário 27,5% Só de imposto de renda Fora a previdência Qual que é o problema Da PJtização Ela deve ser restrita A autos A autos Profissionais Seu caso Profissionais Não E eu vou dizer Para vocês Que no mundo Artístico No mundo Da televisão Que chama muita atenção Essa forma De contratação Exatamente Ali O estilismo Muito E vale Por quê? Porque são Altos profissionais Profissionais Altamente Remunerados E o Supremo Tribunal Validou E o Supremo Tem a última palavra O ministro A gente está falando A próxima pergunta Você vai fazer agora A gente vai tomar um café São Braz agora Para o ministro experimentar O café São Braz Das mesas Da Paraíba Com o sabor pelo Brasil São Braz O sabor que mexe com a gente Traz o dia Traz o dia Que deixa a gente Muito feliz Sabor que desperta Sabor que combina Sabor que alegra E joga pra cima Sabor que impressiona Sabor que emociona Sabor que nos anima Café São Braz O sabor que mexe com a gente São Braz Hora H Nossa conversa é com o ministro Do Tribunal Superior do Trabalho A Mauri Rodrigues Ao vivo aqui nos estúdios Da Rede Mais Na Hora H Para toda Paraíba Ele vai estar amanhã Num evento no DCT Auditório do DCT Na capital Prédio onde nós estamos agora No evento Lex Forum Que é também Parceria com a Rede Mais De comunicação Alisson Um abraço Para a ex-merina Salles Salvindo a gente agora Em Aracaju Segipe Ministro Você fala sobre os altos salários Mas desde que a gente Começou a viver Aquele período de pandemia Muita gente foi demitido Buscou alternativas de trabalho E aí veio a alta dos aplicativos Serviços por aplicativo Uber E também o iFood Por exemplo Onde um motoboy Dá Faz uma entrega E ganha Uma quantia Pequena Às vezes nem recebe Salário da empresa Como é que a justiça do trabalho Tem acompanhado Essa relação com os motoboys Veja Há Uma Ainda Uma Indefinição Na jurisprudência Da justiça do trabalho Existem Uma parte Dos juízes do trabalho Dos tribunais do trabalho E até no Tribunal Superior do Trabalho Que reconhecem Um vínculo de emprego Nesses trabalhadores De aplicativo E uma outra Um outro contingente Eu diria Em torno de 50% Que não reconhece Essa Diferença Entre entendimentos Gera Para começar Insegurança jurídica Insegurança jurídica Para todo mundo Nós tivemos Agora Dois ou três casos Em que o Supremo Tribunal Federal Em reclamação Caçou Decisões Da justiça do trabalho Que reconheceram O vínculo De emprego Por esses aplicativos Então Essa já é uma Sinalização Mais forte Do Supremo Tribunal Federal Mas ainda não foi Definitiva Porque Essas reclamações São decisões Monocráticas De um ministro A corte Ainda não se pronunciou A esse respeito Mas repito Essa indefinição Causa A insegurança Na sociedade Tanto para os trabalhadores Quanto para as empresas Como é que o senhor Acompanha A iniciativa Do Ministério do Trabalho De tentar De alguma forma Regular aí Os motoristas De aplicativos Você acha que é Uma iniciativa interessante Ou veio com alguma Preocupação Veja Eu acho Que a regulamentação Tem que vir Do poder legislativo É o legislativo Que deve disciplinar Que deve regrar Estabelecer leis Eu não digo Que precise Haver vínculo De emprego Não é só O vínculo De emprego A única forma De resguardar Os direitos De um trabalhador Mas é preciso Resguardar Só que esse resguardo Deve vir Por força De lei Por força normativa Já que Essa relação Jurídica existe E se amplia A cada dia E vou te dizer mais Se amplia Com diferenças De situações Porque nós Temos Trabalhadores Que vivem disso E tem trabalhadores Que fazem disso Um bico Ministro A gente está falando Sobre a iniciativa privada Mas tem sido Cada vez mais forte A presença De servidores terceirizados Inclusive através De empresa Ou de PJ Com o poder público Poder público também Ontem inclusive O presidente Do Tribunal de Contas do Estado Dava entrevista Aqui ao Aura H Falando sobre A terceirização Dos serviços Públicos Em que as gestões Contratam Por forma de PJ Exemplo de médicos O Tribunal tem acompanhado Também essa situação Cooperativas também Organizações sociais Perfeito Vejam O Supremo Tribunal Federal Já disse Que é lícita Toda a terceirização Essa é uma Essa é uma decisão Do Supremo Em repercussão geral E as decisões contrárias Da Justiça do Trabalho Tem sido reiteradamente Modificadas Caçadas Pelo Supremo Tribunal Federal Portanto Não há mais O que se discutir A respeito De terceirização Em relação A terceirização Do poder público Esse é um problema Sério Primeiro É muito útil Em diversas Em diversas situações Por exemplo A vigilância É terceirizada Motorista É terceirizado A limpeza É terceirizada Isso não há Nenhum problema O problema É quando O serviço público Em si É terceirizado A atividade fim A atividade fim Por que? Saúde, educação A saúde A educação Mas a saúde Eu vou dizer pra vocês Que a saúde Nós temos uma dificuldade A saúde é essencial É imprescindível E existem municípios Existem lugares Onde não há condição Não há interessados Inclusive Em participar De concurso público E ser médico Numa cidade Do interior Do estado E eu não digo De qualquer estado Há às vezes Dificuldades E aí é necessária A contratação Mediante PJ Contratação Mediante Empresas Terceirizadas É a solução Que se resolve O que a justiça Do trabalho Tem Muitas vezes Coibido É a terceirização Como forma De substituição Do concursado Essa questão É complicada Né Agora Primeiro O Supremo Tribunal Federal Já reconheceu A validade Da terceirização Inclusive Da atividade FIM E mais Ele diz Que o ente público Não é responsável Subsidiário A não ser Que haja falha De fiscalização Desse ente público Ou seja Essas empresas Terceirizadoras Essas empresas Prestadoras de serviço Que muitas vezes Anoitecem E não amanhecem Quem vai pagar Por isso É o trabalhador Que não vai receber Seus direitos Salvo Se ele conseguir Provar Que a administração Não fiscalizou Corretamente A empresa Contra A empregadora dele Rapidinho O senhor é contra A favor A reforma administrativa No serviço público Não Eu acho que a reforma É uma necessidade Constante O problema é Como ela vai ser feita Então Me perguntaram Hoje também Se eu era favorável A uma Contra reforma Trabalhista A uma evolução Da legislação Trabalhista E eu estava dizendo Que a reforma E a mudança De legislação Ela é sempre Muito válida Quando ela é Baseada Na atualização Do momento Quando a sociedade Muda Nós temos aí Inteligência artificial Vindo Nós temos Os aplicativos Vindo Nós temos As situações A própria situação Humana evoluindo A sociedade Está sempre Em evolução E é preciso Que a reforma Seja administrativa Seja tributária Seja trabalhista Ela se Adeque A essas mudanças Então Eu sou favorável A uma reforma Administrativa O problema é Em que termos De que forma Ministro Amaury Rodrigues Muito obrigado Pela entrevista Aqui na Hora H Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Está amanhã No evento Lex Forum No auditório Do DCT Em João Pessoa Discutindo essas questões Com outros operadores Do direito Muito obrigado Pela participação Aqui na Hora H Muito obrigado Eron Obrigado 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 Os ouvintes Da Hora H Tchau Obrigado.